A CIDADE NO BRASIL Aqui, na capital do estado, está instalada a Universidade Federal de Santa Catarina, avaliada entre as melhores instituições de ensino superior do país, quer pela excelência do ensino de graduação e pós-graduação, quer pela qualidade e volume de sua produção intelectual. A instituição foi criada em 18 de dezembro de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. A partir daí, prédios foram construídos, laboratórios montados, as primeiras turmas se formavam e as aulas começavam. A universidade foi, aos poucos, sendo transferida para o campus da Trindade, uma área com um milhão de metros quadrados. O espaço foi dando lugar a um grande ambiente de cultura, saber e conhecimento. Atualmente, a universidade oferece 70 cursos de graduação, 55 especializações, 54 mestrados acadêmicos, 6 mestrados profissionalizantes e 38 doutorados. A UFSC também possui museu, teatro, editora, gráfica, livrarias, planetário, templo ecumênico, hospital, restaurantes, quadras esportivas e o Parque Viva Ciência. A UFSC também possui museu, teatro, editora, gráfica, livrarias e o Parque Viva Ciência. A UFSC também possui museu, teatro, editora, gráfica, livrarias e o Parque Viva Ciência. A UFSC também possui museu, teatro, gráfica, livrarias e o Parque Viva Ciência. A UFSC também possui museu, teatro, gráfica, livrarias e o Parque Viva Ciência. A UFSC também possui museu, teatro, gráfica, livrarias e o Parque Viva Ciência.